É isso aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de GTA V Online E nesse vídeo a gente vai mostrar pra vocês como fazer pra dar cambalhota Que ajuda a desviar dos tiros E pra isso a gente vai sair do apartamento aqui Beleza, já fora do apartamento O que acontece? Às vezes você está trocando tiro com os caras E você não tem onde se esconder Então você precisa fazer de alguma forma pra você não tomar tiro Tem gente que aperta o quadrado, o quadrado pula, vocês sabem disso Estão apertando o quadrado aqui e ele pula Agora, se você estiver com a arma na mão E estiver mirando e você estiver andando apertando o quadrado O que ele faz? Ele dá a cambalhota Se você estiver só correndo com a arma, ele pula Quando você aperta o quadrado Agora, se você estiver mirando Ele dá a cambalhota Se você estiver indo pro lado, cambalhota pro lado Se você estiver indo pra trás, cambalhota pra trás Então é só apertar o quadrado enquanto estiver mirando com a arma em punho Pra dar cambalhota é simples assim Lembrando que se você estiver correndo, o salto também ajuda a confundir os tiros Mas sempre a melhor jogada é você se esconder atrás de algum local É isso aí galera, até o próximo vídeo E aí E aí